Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo resolveremos aqui mais uma questão da banca FGV, uma questão de 2024. E para você que não sabe, nós temos aqui no canal diversas questões dessa banca comentadas em vídeo para você. Para acessar a playlist com todas essas questões da banca FGV, basta clicar no card que está aparecendo no canto superior do seu vídeo e você será direcionado a ela. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, não perca tempo, se inscreva agora mesmo e assim você ficará por dentro de todos os nossos novos conteúdos. Tendo dito isso, vamos para o enunciado que diz o seguinte, considere a afirmação referente aos candidatos de um concurso. Todo candidato possui curso superior ou 5 anos de experiência. A negação lógica dessa sentença é... Bom, observe o seguinte, para você negar o todo, basta você trazer a ideia que existe um. Existe um, existe algum, pelo menos um. Então você vai procurar sentenças alternativas que trazem essa ideia, porque você precisa negar o todo, beleza? Além disso, se faz necessário, você negar essa parte aqui, candidato possui curso superior, você vai precisar negar essa parte, trocar esse conectivo O pelo conectivo E, beleza? E negar essa segunda parte, 5 anos de experiência. Se você analisar com calma agora as alternativas, você verá que a letra E aqui, ela terá justamente essas características. Ela traz a ideia de que há candidato, ou seja, existe pelo menos um, está negando aí o todo por sua vez. Ela nega aqui, ó, o fato do candidato possuir curso superior, ou seja, não possui curso superior, troca o O por E e também nega a segunda parte, não possui 5 anos de experiência. Então a letra E é a nossa alternativa correta. Gostou do vídeo, esse vídeo te ajudou? Deixa um like aqui embaixo, deixa um comentário. Muito obrigado por ter assistido até aqui e lembre-se sempre, eu estou aqui para te ajudar. Obrigado.